Para fazer a despesca no domingo, o piscicultor foi soltando a água aos poucos durante a última semana. Amigos vizinhos vieram ajudar a retirar os peixes. O Wesley Mawoski, de 12 anos, pediu para ajudar. E foi a primeira vez em uma despesca nessa propriedade. Primeira vez. Por que tu veio ajudar? Quem te convidou? Meu pai, ele falou que tinha, daí eu falei, meu pai, eu passo de um dele, ele falou que podia, daí eu vim. Peixes de vários tamanhos e espécies. Uma carpa, por exemplo, pesou 34 quilos. O Wesley não se importou com o trabalho. Um domingo entre amigos, família... Tranquilo, o problema é que temos que mordem o dedo, né? Quem que morde o dedo ali? Traíra, Pacu e o Jundiá. Não, o Jundiá tem o Ferrão, né? Que daí ferrou a gente. É um serviço bacana? É, bom. Que daí a gente se hidrata, né? Porque se ficar em casa, não tem o que fazer. É uma companhia, né? Bastante amigos. É, bastante, até que pensei que vinha menos gente, mas daí a hora que cheguei eu vi que o açude era grande. E depois eu falei, opa, vai chegar mais daqui a pouco, né? Uma diversão entre amigos no domingo. É, muito bom. Os peixes foram retirados do açude grande, transportados com o auxílio de trator para lagos menores, onde permanecem até o próximo domingo, 2 de abril, quando será realizada a Feira do Peixe na propriedade do piscicultor Selvino Quinelato, na linha Nossa Senhora de Lourdes, interior do município de Mariópolis. Durante a feira, será realizada uma ação beneficente, um leilão de carpas. Quantas ainda será definido pelo produtor. O que for arrecadado com os leilões presencial e virtual será destinado à Pai de Mariópolis. O que for arrecadado com os leilões presencial e virtual será destinado a Pai de Mariópolis.